Eles viram que a audiência pública não é um bom negócio para um projeto de cidade autoritário. O que eles fizeram no Maracanã? Nem a audiência pública teve. E agora, no que diz respeito ao aterro do Flamengo, esse importante, simbólico espaço democrático do Rio de Janeiro, não houve audiência pública até agora. Mas eu quero dizer, tem funcionários aqui da EBX, e que estão sendo tratados com respeito como deve ser, é importante dizer o seguinte. Que bom que vocês vieram para a Praça Pública hoje. Que bom que vocês fizeram um panfleto. Que bom que vocês ontem ligaram para os parlamentares do PSOL, oferecendo mostrar o projeto. Eu recebi um telefonema ontem da EBX e aceitei o convite, Eleomar e Paulo também, de ver o projeto. E eu achei ótimo. Sinal que o nosso movimento do PSOL, exigindo interesse público sobre aterro, funciona, já deu certo. Por que não fizeram antes? Por que não fizeram antes? Por que na semana passada não estavam aqui entregando esse panfleto? Por que que marcaram para hoje? Por que que na semana passada não ligaram para o parlamento, e não marcaram de apresentar o projeto do Aterro do Flamengo no parlamento municipal, nem no parlamento estilual? Por que que estavam em silêncio? Porque quanto menos debate, quanto menos participação, melhor. Sinal que cumprimos o nosso papel. Só que não vamos parar. Tem mais coisa. Hoje, a gente está começando a colher assinatura. Nós queremos provocar o debate público. Hoje, nós vamos ficar aqui o dia inteiro colhendo assinatura para desespero da rapaziada. Não vai terminar agora. Nós vamos ficar aqui a tarde inteira. Já fizemos um acordo lá com a Cobra Coral, sem dinheiro público. Não vai chover. Nós vamos ficar aqui fazendo colhendo assinatura. E domingo, Léo. Importante reforçar. No domingo, dia do Aterro do Flamengo, lotado de gente de todos os cantos do Rio de Janeiro. Domingo, 10 da manhã. Convido a todos vocês. Estaremos na frente do Castelinho, na praia do Flamengo ali. Na frente do Castelinho, é 2 de dezembro, se não me engano, naquela rua. Em frente ao Castelinho, domingo, 10 da manhã. Estaremos lá colhendo assinatura por todo o Aterro do Flamengo. Conversando com a população. Dizendo para a população que ela tem direito a se manifestar sobre o que a gente espera do Rio de Janeiro. Quem é usuário do Aterro do Flamengo, pode e deve opinar sobre o que vai acontecer no Aterro do Flamengo. Aquilo não pertence a um ou outro empresário e não pertence sequer ao prefeito e ao governador. Pertencem à população do Rio de Janeiro. Então, se vão fazer alguma coisa, tem que consultar, tem que ter um processo democrático. A democracia só assusta. A democracia só assusta e só faz tremer os totalitários que acham que com dinheiro podem comprar tudo e todos. Não podem. Nós não estamos à venda. O Rio de Janeiro não é um banco imobiliário. O Rio de Janeiro é mais do que isso. O Rio de Janeiro tem uma história. O seu patrimônio tem uma história simbólica daqui. Não pode ser vendido dessa maneira. Queremos um processo de participação efetiva das pessoas. E aí eu quero dizer aos funcionários aqui da EBX ou do AI. Que eu li o material de vocês. Li rapidamente. Pena que vocês não assinaram. Devia assinar. Mas eu li o material. Então, por exemplo, em um dos pontos, vocês dizem assim. O projeto será discutido com a comunidade em audiências públicas. Eu lamento informar que já deveria ter sido. O IFAM, a Secretaria do Meio Ambiente, do ex-ambientalista Carlos Mink, viveria fazer audiência pública antes das licenças, como determina a lei. As audiências públicas devem ser anteriores à liberação. Não posteriores, porque não pode afetar mais nada. A audiência pública é prévia, porque ela é determinante para a liberação daquela obra. A audiência pública não é uma prestação de contas do que já foi feito e acertado. Há um equívoco na leitura do papel da audiência pública, Paulo. Por que não fizeram antes? Por que estão vindo à rua agora dizer que vão fazer audiência pública? Porque nós nos mexemos. Porque nós falamos que a população será consultada. Porque vamos fazer um abaixo-assinado. Porque essa é uma luta pedagógica no Rio de Janeiro que queremos. É isso que está em jogo. É isso que nós vamos provocar, é esse o nosso dever no Rio de Janeiro. Agora, mais do que isso, vocês dizem também, nesse panfleto de vocês, que eu li atentamente, uma inverdade, lamento dizer. Vocês dizem assim, o novo projeto resgata elementos do projeto original do Parque do Flamengo, Flamengo de 1965, que nunca foram executados. Lamento dizer que não é verdade. O projeto de vocês altera o programa original em cinco vezes. Porque vocês estão programando fazer uma construção de um prédio de 15 andares, o que é uma criação ao patrimônio visual, cultural, urbano do Rio de Janeiro. Vocês alteram o projeto original. Vocês não estão resgatando o projeto original. Não é verdade. Não é verdade. Mas que bom, a praça pública já está cheia. E é isso que a gente quer. Quem está chegando agora, já tem bastante gente, tem uma baixa assinada aqui na defesa do Apera do Flamengo. Quem está aí atrás pode chegar e assinar, porque não concordamos com a construção de um centro de convenções no Apera do Flamengo.